Quer ter o fio de orégano e melado? Música Vejo um dominó na esquina E um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Tem esse mar todo Todo praia Tenho as estrelas Infinitas pra contar Tenho o sol brilhando E os patos nadam em paz Meus passos vão mostrando O prazer de observar As flores no caminho É um agrado que Deus deu Um dia após o outro Foi o que ele prometeu É fode incrível Não preciso de você Eu te amo Música 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 O que é isso? Vamos lá! Obrigado. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?